A gente queria agradecer o prefeito Fernando Coutrin, prefeito empoçado, agradecer pelo convite de ser secretário e logicamente agradecer também o prefeito que passou, o doutor Iomar, o ex-prefeito que nos convidou também para assumir uma secretaria e hoje a gente é convidado pelo prefeito atual, o Fernando, para assumir essa secretaria e nós vamos desempenhar um trabalho com responsabilidade, com gratidão, com lealdade ao Fernando, ao nosso povo, ser leal ao nosso povo e nós queremos só agradecer, agradecer mesmo e boas festas a todos, meu muito obrigado.